Câmara dos Deputados, veja agora alguns dos assuntos discutidos hoje no plenário do Senado. A senadora Ana Amélia Lemos elogiou a atuação da diplomacia brasileira no comércio internacional. Ela destacou que a atuação do itamaratista é cada vez mais qualificada, competente e prudente, especialmente no momento de crise econômica. É necessário que busquemos, ao lado de um processo de qualificação da diplomacia brasileira no comércio internacional, também buscar estrategicamente agregar valor à exportação dessas matérias-primas, que são extremamente importantes e valiosas, dadas como principais fatores para o nosso superávit comercial. O senador Paulo Paim lembrou o dia do professor, comemorado no próximo sábado. Ele cobrou maior valorização desses profissionais, que em muitos estados não chegam a receber o piso salarial da categoria. Aos poucos valorizando, é verdade, mas está muito distante daquilo que nós gostaríamos pela importância do professor no desenvolvimento social, cultural, eu diria político e econômico do nosso país. Sem os professores, o ensino técnico não avança. Por exemplo, não teremos engenheiros, arquitetos, enfim, não teremos médicos. E o senador Walter Pinheiro recomendou a flexibilização do IPI para carros fabricados em outros países e defendeu a aplicação de uma tabela progressiva do imposto, de acordo com o índice de nacionalização das unidades montadas no Brasil. De acordo com ele, o objetivo é atrair novas montadoras de veículos para o país. Essas empresas merecem esse período de transição porque estão dizendo que mesmo diante da crise e mesmo diante da elevação do IPI, estão se colocando à disposição para fazer investimentos e instalar unidades montadoras em três cidades brasileiras.